Olá, voltamos com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à França, onde participa nesta semana da sexta cúpula do G20. As informações chegam com a repórter Carla Batier. A presidenta Dilma Rousseff já chegou à Cannes para participar da reunião do G20. O encontro mexeu com a rotina da cidade. A presidenta está hospedada num hotel ali atrás e todo o quarteirão está com acesso restrito. Ela veio acompanhada dos ministros da Fazenda Guido Mântega, das Relações Exteriores Antônio Patriota e da Secretaria de Comunicação Social Helena Chagas. Passa o resto do dia hoje sem compromissos oficiais, mas amanhã estão previstos alguns encontros bilaterais. O G20 começa mesmo na quinta-feira. Essa é a sexta edição do encontro com a participação de chefes de Estado. Em pauta, um dos assuntos é a crise que atinge a zona do euro. Carla Batier de Cannes para a NBR. Na pauta da reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais emergentes, assuntos como a crise na zona do euro e medidas para que ela não se espalhe pelo resto do planeta. O encontro do G20 mudou a rotina da cidade. O balneário francês atrai turistas o ano inteiro com suas praias banhadas pelo Mediterrâneo, pela arquitetura elegante e pelos restaurantes requintados. Com 70 mil habitantes, a cidade chega a receber mais de 2 milhões de visitantes por ano. Mas o lugar dos turistas, a cidade vai receber esta semana os principais líderes dos países ricos e emergentes. Eles vão se reunir no Palácio dos Festivais, o mesmo espaço que recebe as celebridades durante o Festival Internacional de Cinema, que é realizado aqui em Cannes. Desta vez, os holofotes estarão voltados para a zona do euro. Depois da decisão de perdoar metade da dívida da Grécia, os óleos agora se voltam para a Itália, a terceira maior economia da região, atrás apenas da Alemanha e da França. Um dos desafios é engaiar recursos para o Fundo de Estabilização para Países e Bancos Europeus em Crise. Nações emergentes, como a China e o Brasil, poderão contribuir. A Europa já começou a pedir apoio financeiro. Para este especialista, as medidas anunciadas não são suficientes para colocar um ponto final na crise. Enquanto os contribuintes europeus precisarem responder pelos problemas de gregos, portugueses, italianos e espanhóis, não haverá solução. Esse esforço de assinatura do acordo colocou a necessidade de resolver o problema, mas a gente não sabe até que ponto essas medidas serão suficientes, porque você tem um tempo, a medida foi adotada hoje, aí você prepara a burocracia para saber o que fazer, essa burocracia vai estar preparada e aí começa a fazer a medida e depois que ela faz a medida a gente ainda precisa de um outro tempo para saber se funcionou. Enquanto isso, as pessoas estão perdendo seus empregos, suas rendas, suas casas. E isso vai tirando o quê? Confiança de todo o processo. Por ora é só, lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes para a sexta cúpula do G20. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel ou pela sua operadora local. Também pela internet em nosso site ou pelo endereço eletrônico da Presidência da República. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!